Caminhando por Xancherê, olha, apoio Cicobi, Credimoc, a nossa cooperativa de Xancherê, pessoal aqui da Elas Magrela, né? Junto com o pessoal, junto com o Ivo aqui, olha que desce, que sensacional, apoio sempre esse pessoal, essas meninas lindas aqui em Xancherê. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Xancherê! Isso, bom dia, Xancherê! O que nós temos aqui com Elas, as Magrelas e a nossa cooperativa Cicobi, que nós vamos aqui? Então, o Cicobi é nosso parceiro, né? Junto da Associação Vazemar, estamos com camisetas novas, lindas, depois eu gostaria que você mostrasse a logomarca da Cicobi, muito bonita. Ah, fiquei com inveja, também quero as camisetas dessas, eu uso aí, lindas, maravilhosas. Pessoal da Cicobi, que legal, que desce. É, e estamos lançando nosso projeto agora em outubro, vai ter dia 24 de outubro aqui em Xancherê, vai ter o primeiro cicloturismo Campina da Cascavel, do Elas na Magrela, pra homens e mulheres, então já vão se preparando, reservem a data, já temos apoio da prefeitura, já tá conosco, a Unimed, estamos com o Cicobi aqui também. Que desce, que legal, sensacional, parabéns. E vou, mais uma dentro da Cicobi, né? Cicobi sempre ajudando a comunidade e mais uma dessas, né? Ajudando aqui o pessoal das magrelas aí, das meninas, hein? Pois é, elas promovem saúde, promovem uma educação diferenciada também pra juventude que tá surgindo por aí, e elas na magrela, então tem essa proposta, né? De levar o patrocínio do Cicobi pela parceria que elas também têm aqui no Cicobi, que é de morte. Então, sucesso pra essas meninas aí que batalha e mostram cedo, né, Paulo? É isso aí. O que se faz, né? Praticando atividades escritivas. E outra coisa, né? Vamos convidar a estar junto com as magrelas, né? É isso aí. Bom, ó, como é que a gente faz essas meninas que querem participar, as meninas que estão junto, como é que elas fazem pra procurar o grupo das magrelas aí pra também andar com bicicleta? Como é que é isso? Elas podem nos procurar no Instagram, nós temos Instagram, arroba elas na magrelaxaxerê, podem nos achar lá, mandar um direct, a gente responde. Nós temos no terceiro sábado do mês, bem cedinho, na manhã, a gente tem o pedal das iniciantes, que a gente dá todo o apoio pra quem quer começar a pedalar, mas ainda não tem muito envolvimento com ciclismo. A gente tá sempre na praça pra orientar e começar junto e incentivar o esporte. Que legal, gente, olha que desce, que sensacional, que bola dentro aí com a Cicobi, mais uma vez, fazendo e acontecendo em Xenxerê. Essa cooperativa é sensacional. E o prédio? Olha ali, gente, o prédio da Cicobi. Olha que maravilha aqui no centro, ó. Você não vem pra Cicobi? Venha, venha pra Cicobi. Venha ser aqui um correntista como eu e muitos outros. Esse, essa cooperativa que está fazendo e acontecendo. Muitos planos, né? Pra Cicobi, né, meu amigo Ivo? Olha, Paulo, observando você nessa tua, nesse teu bom dia aqui, né? Daqui a pouco, elas também, nessa proposta de pedalar e tal, vão trazer mais saúde nessa questão da pandemia. Todas tirando a máscara, né? Isso aí, eu gostaria de também ver, porque até a nossa amiga aqui, olhando assim, olha, eu não sei quem é. Tá toda escondida, toda escondida. Olha que legal, olha que desce. Proposta feita, né? Proposta feita. Esperamos que... Convite feito, né? Isso, vamos renovar o convite, então. Então, dia 24 do 10, aguardem o cicloturismo Campina da Cascavel, primeiro evento promovido pelo Elas na Magrela. Contamos com todo o Xancherê região. Venham pra cá, pedalar com a gente, homens, mulheres. Telefone pra contato também, se tu tiver pra... Não temos telefone pra contato, mas temos o nosso Instagram. Instagram. Elas na Magrela, Xancherê. Então tá. Parabéns pra todos vocês, felicidade, coisa linda aqui na frente da Cicobi. Não tem erro, meu amigo, venha ser correntista da Cicobi, que nem eu. Estamos em Xancherê, terra do agronegócio. Sem dúvida nenhuma, maravilha. Vamos, amigos, tchau, tchau.